Aos 24 anos, o meio atacante Leonardo Fernandes marcou 10 gols e deu 12 assistências nessa temporada da Liga MX. Perdendo espaço entre os titulares do torneio Clausura, o jogador de 1,66 tem na finalização e nas bolas paradas, tanto para chute quanto para assistência, suas principais armas. Eu sou Gabriel Corrêa, sou analista de desempenho, formado pela CBF e também pela AFA, e estou aqui para te mostrar as principais características do uruguaio que está encaminhando o acerto com o Fluminense sob o comando de Fernando Diniz. Em termos de posicionamento, a gente está falando de um jogador que, predominantemente, joga do lado direito. Apesar de ser um meio atacante que pode jogar por trás do centroavante e jogando também pelo lado esquerdo, ele atua predominantemente nessa zona, saindo da ponta direita, vindo um pouquinho mais para dentro. A gente vai observar no mapa de calor dele, justamente no canto da tela, que é um atleta que vai receber muito aberto e sempre, é importante ressaltar, muitos jogadores à frente da linha da bola. Vai funcionar muito melhor a parte disso, vou mostrar inclusive daqui a pouquinho sobre a questão dos lances ofensivos de criação do jogador. Mas ele gosta de participar muito da iniciação das jogadas, está sempre mapeando os espaços, mas pode jogar pelo lado esquerdo. Apesar de não ser o lado mais natural, ele chegou a atuar ali por esse setor na última temporada da Liga MX, lá na equipe do Toluca. Agora, é um jogador que está sempre mapeando o espaço, está sempre observando os lados, virando o pescoço, olhando o que está na sua volta para ter uma melhor percepção do campo. E isso acaba auxiliando e justamente mostra essa capacidade criativa dele. Está sempre cuidando, vai, dá dois, três passos para trás, olha para o lado mais uma vez, se movimenta e recebe. Toca e aparece. É um jogador que vai se movimentando, sendo bem criativo e inventivo a partir de todas as regiões do campo, seja na esquerda, seja pelo lado direito. Agora, a gente está falando de um jogador que, em termos de passe, é muito criativo, principalmente quando sai da direita e o ponta esquerda, geralmente, da equipe do Toluca, faz aquele movimento de facão. Ele tem uma bela leitura para fazer esse passe em diagonal para os seus companheiros, recebendo pelo lado do campo, fazendo algumas conduções, atraindo a marcação e aí realizando esse passe para o companheiro já entrar livre dentro da área. Finge o chute, por exemplo, que é uma outra versão dele muito boa, uma outra característica muito boa que eu vou mostrar para vocês, esses passos são muito criativos e, geralmente, em transições, em ataques de mais velocidade. De novo, sempre com muita gente atacando o espaço, sempre com muita gente se movimentando. Ele atua muito por trás desses jogadores que vão puxar a linha defensiva e ele vai ter esse espaço para conseguir criar a partir dos passes. Agora, ele também é um jogador que pode baixar próximo dos zagueiros, sair ali daquela zona de maior pressão, que é onde ele mais gosta de atuar, saindo da zona de pressão. No espaço mais curto, ele pode sofrer um pouquinho pela questão física. Não é um jogador exatamente físico, apesar de ter uma boa técnica e agilidade para troca de direção, agilidade e tudo mais. Mas ele é um jogador que prefere sair dessa zona de pressão, poder dar um lançamento longo também, que ele tem essa capacidade, essa leitura para fazer esse lançamento mais longo, tirar a bola da zona de pressão também com os passes, inverter a jogada, está sendo construída pelo lado direito, ele vai, inverte o passe para o lado esquerdo, onde o jogador vai estar livre, o lateral, geralmente. Então, isso do companheiro atacando o espaço, se movimentando, fazendo o facão nas costas da defesa, até mesmo sem precisar fazer muitos movimentos para colocar força nessa bola. Aqui, por exemplo, ele não tem tanto movimento ali, ele faz um movimento curto e já consegue um passe cavado às costas da defesa e, claro, o companheiro consegue dominar muito bem, fazer a finalização e o gol. Agora, a gente também está falando de um cara que finaliza muito bem. E se você está gostando desse vídeo, aproveita para deixar o like, se inscrever aqui no canal para o YouTube entender e compartilhar com mais pessoas essa análise do Léo Fernandes. Ele gosta muito, partindo da direita sempre, como é o lado preferencial dele, tocar e aparecer para finalizar de média distância. Toca, aparece, finaliza e cria boas chances de gol, e gols, obviamente, a partir desse tipo de movimento. Em qualquer momento que ele tiver espaço, ele acaba, às vezes, se tornando até um chuta-chuta, podemos dizer assim, qualquer momento que ele tiver esse espaço, não tiver muita opção de passe mesmo pela frente, ele vai arriscar uma finalização de média distância. Então, é um jogador que tem, nesse seu chute, uma capacidade muito interessante. Por quê? Porque ele consegue finalizar entrando já na área, não participa, às vezes, da construção, o time briga pela primeira bola, ele recebe, e aí ele, no drible curto, vai atraindo a marcação, vai passando na marcação, e o chute, geralmente, é aquele cruzado, para tentar pegar o contrapé do goleiro, tá? É o chute ali, no contrapé do goleiro, não consegue buscar ali rapidamente, não é aquele chute com curva para o lado oposto. Mais uma vez, o time ganhando as disputas, ele vai receber o passe aberto pelo lado direito, vai começar a cortar, vai começar a atrair a marcação. O treinador, até o Toluca, colocou ele no banco mais recente, porque disse o treinador que ele não passava muito a bola, que não podia segurar tanto a bola, ele manteve a sua característica de dominar, cortar para dentro, drible curto, para cima da marcação, e aí a finalização, de novo, cruzada, no canto oposto ali do goleiro, e aí vai e consegue fazer o gol. Então, é um jogador muito inteligente para fazer esse tipo de lance, de finalização à média distância, à longa distância, às vezes, quando tem o espaço, e criar boas oportunidades de gol. Mas é também um cara que bate muito bem na bola. Se a gente viu lançamento longo, passe em profundidade, a finalização, a gente está falando de um jogador que na bola parada acaba sendo muito eficaz. Por exemplo, na última rodada que ele atuou pelo Toluca, ele fez gol de falta direto, por baixo da barreira. Então, ele tem essa variação também, nas cobranças de falta, mas são nas faltas laterais que ele se destaca mais, fazendo aquela batida que ela acaba indo entre zagueiro e goleiro, e aí cria essa dúvida, né? O goleiro vai sair, é o zagueiro que vai fechar, e os companheiros acabam entrando pronto para finalizar, pronto para tentar fazer o gol. Ele criou muitas assistências a partir dessas bolas paradas, e é claro que a gente tem que ressaltar que na bola parada também vai muito dos cabeceadores, não só do batedor, mas ele tem muito bem esse passe nas bolas paradas laterais, para criar dúvida entre goleiro e defensor adversário, criando assim as situações de gol do time do Toluca. Escanteios também, mas aí os escanteios geralmente são mais abertos, ou para a marca do pênalti, ou para a segunda trave. Ele não faz aquele cruzamento mais fechado, até porque geralmente ele faz a batida do lado esquerdo do time, então é uma batida mais aberta. E nos pênaltis também, fez muitos gols de pênalti também, na última temporada aí da Liga MX. pênaltis cruzados, fortes, tirando muito bem do goleiro, sempre no canto, sempre bem no canto, não vou nem dizer que é a meia altura, mais ou menos ali tirando do goleiro. Não, chute forte, indo no canto oposto, tirando o goleiro do lance e conseguindo finalizar com bastante qualidade. Se você gostou desse vídeo, já pensa que ele pode encaixar bem no time do Diniz, a minha sugestão é que você vai gostar certamente da análise que a gente tem sobre o modelo de jogo do treinador do Fluminense. É só você clicar aqui nesse card. E aí E aí